Um abraço a gente que está na comunicação do regional Nordeste, que eu disse a ele para o terceiro, como de forma de ensolar, um abraço aos seus servos. Então, está com uma temática que já está bastante trabalhada entre nós, que é importante aprofundar, publicar e determinar, em lugares para a publicação. Formos necessários, aliás, tem parte dos nossos quatro eixos da nossa própria publicação. Formação, fundamental, formados para melhorar os qualificados e os qualificados para a gente entender. Por isso, assim nós vamos trabalhar na formação, nós vamos trabalhar na articulação, tentando transferir a sabiduridade da nossa comunicação. Vamos ver depois estar comunicados para todos e, por que não, fazer esse serviço e buscarmos uma maior sexualidade pelos nossos outros. Nós não comunicamos a nós mesmos, nós comunicamos os nossos clientes. Então, força aí nesse trabalho que é importante em todos os movimentos. Formação e comunicação. de educação para a comunicação. É um desafio imenso. É um pouco de estar nos semanas para encontrar o nosso planejamento de trabalhar em uma luta nossa desde que o continente antigo americano está com as pessoas necessitadas. vamos trabalhar. Um abraço para todos vocês. Bom trabalho. E bom trabalho. Obrigado. 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 e se realizará nos dias 6, 7, 8 de março de 2020. Essa notícia me foi dada aqui em Sobral e eu comunico neste momento a todos os nossos necessários e convido a cada um em particular e a todos nós a nos empenharmos para que esse quarto de bom aqui em Iguatú no ano, repito, de 2020 repito também de 6 a 8 de março seja um evento que traga grande benefício para a comunicação e a pastoral em todo o nosso destino que corresponde às duas séries que se amam. Quarta notícia como aqui em Iguatú no próximo ano de 2020 de 6 a 8 de março uma grande notícia para todos nós da Dua Sérgio Iguatú a partir de hoje começamos a nos envolver para que aqueles que vierem sejam hospedados participem de forma bem tranquila e feliz de tudo que está sendo programado a partir de agora desde que nós de fato nos envolvamos esse é o convite que faço a você e espero que cada um que esteja me ouvindo e vendo diga sim eu quero participar e quero me comprometer com este evento embora seja 2020 é como se estivesse acontecendo a partir de agora a partir de agora e eu começo a mensagem que nós concluímos o nosso terceiro mutirão de comunicação a que você me saudava desejando a todos um ótimo e abençoado que eu todo tenha aqui a última palavra e nosso início antes de você que não quer voltar a prepara na sua casa muito obrigado a sua participação e nós vamos ter entrados nós tivemos uma mensagem sobre liturgia e comunicação né aí ele dizia olha ele dizia que não está demorando para começar porque nós estávamos agitando aí os equipamentos e evidentemente nós já estávamos estudando né aí Marta disse faz bom por esses parabéns e eles diziam todos sabem o que é o impacto psicológico quando eu vou crismar né tá todo paramentado nesse calor no sol da lença e começam a cantar assim nessa noite de suor que cedeia minha alma só pra dar um exemplo aí outro dia eu fui cantando ele era uma era um dia de sábado e eu fui entrar e começar a perguntar assim quem é essa que avança com a obra dele essa eu vou entrar cantando uma música né eu vou usar essa música muito obrigado muito obrigado muito obrigado